Esta é uma pesquisa que pode servir para qualquer cidade do Brasil. Você sabe o que é o CORNAI, Conferência Nacional de Educação, criado há alguns anos por Fernando Haddad. Reuniu cerca de 2 mil delegados, representando estudantes, trabalhadores, dirigentes, todos escolhidos pelo governo de Lula. Companheiras e companheiros. Companheiras e companheiros. Está com a Série Brasília, um grande importante evento, a Conferência Nacional de Educação. Sua função é estabelecer as diretrizes que a educação deverá seguir para se assegurar que nossos alunos recebam, nos próximos 10 anos, as propostas educacionais conforme a linha ideológica que o governo defende. Inicialmente, a proposta de um professor, que não quer ser chamado de professor, irado, porque um aluno questionou o uso de elo no lugar de ele. No auge do governo Bolsonaro, eu me deparei com alunos, cisgênero, machos, que vieram me questionar porque uma vez eu utilizei, na flexão de verbo, o pronome elo como sujeito. Um esclarecimento. Quando dizemos bom dia a todos, estamos usando a palavra todos, que vem do latim totum, e que significa inteiro, tudo. Dessa forma, falar a todos e a todas é redundância, é repetição. E falar todes ou elo é analfabetismo. Troca do livro de História do Brasil pelo Luta Socialista. Troca da História de Santos Dumont pela de Che Guevara. Troca de Dicionários de Bolso por emblema do Hamas. Trocar o livro de Ciências por Ideologia. Finalizando, trocando o suco de laranja por cachaça petista. A pergunta que eu quero que pais e professores respondam. Você concorda com a implementação dessa filosofia na escola de nossos filhos?